Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice. Do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para o outro corpo. Uma pessoa ponderada não fica confusa com essa mudança. Significa, como toda entidade viva é uma alma individual, cada uma está mudando o seu corpo a cada momento. Às vezes, manifestando-se como criança, às vezes como jovem e às vezes como velho. No entanto, a mesma alma espiritual está lá e não sofre mudança alguma. Finalmente, na hora da morte, esta alma individual muda de corpo e transmiga para o outro corpo. E como existe a certeza de que no próximo nascimento ela vai ter outro corpo, material ou espiritual, não havia motivo para a Ajuna lamentar-se devido à morte. Nem de pisma, nem de drona, com os quais ele estava tão preocupado. Ao contrário, devia alegrar-se com o fato de estarem trocando seus corpos velhos por novos. E por conseguinte, rejuvenescendo sua energia. Essas mudanças de corpos respondem pelas muitas variedades de gozo ou de sofrimento, conforme as atividades executadas na vida. Logo, bishma e drona, sendo almas nobres, com certeza teriam corpos espirituais na próxima vida. Ou pelo menos viveriam em corpos celestiais que lhes propiciariam um esmerado gozo material. Assim, em nenhum dos casos havia motivo de lamentação. Qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição, da alma individual, da super-alma e da natureza, material e espiritual, é chamado dia, ou um homem muito ponderado. Semelhante homem jamais se deixa iludir pela mudança de corpos. Não se pode aceitar a teoria mayavade, segundo a qual a alma espiritual é una. Pois, sendo porção fragmentária, a alma espiritual não pode ser cortada em pedaços. Se houvesse essa divisão em diferentes almas individuais, o Supremo tornasse-ia partível ou mutável. E isto iria de encontro ao princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Gita, as poções fragmentárias do Supremo existem eternamente, sanatana, e são chamadas kishara. Isto é, elas têm a tendência de cair na natureza material. Estas poções são eternamente fragmentárias. E mesmo após a liberação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Mas, ao libertar-se, ela vive com a personalidade de Deus, uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento. A teoria do reflexo pode ser aplicada à superalma, que está presente em todo e cada corpo individual e é conhecida como paramática. Esta superalma é diferente da entidade viva individual. Quando o céu está refletido na água, os reflexos representam o sol, a lua e as estrelas também. As estrelas podem ser comparadas à identidade viva e o sol ou a lua ao Senhor Supremo. A alma espiritual, individual, fragmentária é representada por asma. E a alma suprema é a personalidade de Deus, Shikrishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará evidente no começo do quarto capítulo. Se Ajna está no mesmo nível de Krishna, e Krishna não é superior a Ajna, então essa sua relação em que um é instrutor e o outro é instruído, não faz sentido. Se ambos estão iludidos pela energia usória, Maya, então não há necessidade de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya, ninguém pode ser o instrutor autorizado. Nessa circunstância, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo. Superior em posição à entidade viva, Ajna, uma alma que vive no esquecimento, iludida por Maya. Sura praupada. Jura praupada. Jura praupada.